Trajo a tragédia do amor perdido, mas ao tempo de aventura única de poder ser aos infernos para recuperar o seu amor perdido, morto, mas a primeira figura de Orfeu, que foi ontem educada com o saber de um ministro de graça, o que ele poderia fazer, o seu estilo é Orfeu, é o símbolo, a intervenção da poesia negra.